E depois de algumas sessões positivas para os preços lá na Bolsa de Chicago, hoje o número foi negativo. As cotações encerraram com quedas de 6 até 7 pontos nos principais vencimentos. A gente precisa entender se tem alguma notícia que justifique essa retração das cotações, se é uma inversão de tendência, enfim, o que aconteceu com o mercado ou se faz parte de um andamento natural do mercado, uma realização natural dos preços. A gente vai perguntar isso para o Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócio. Está aqui comigo já no telão. Bem-vindo, viu, Kogo? Obrigado pela participação. Como é que a gente vê essa modificação dos rumos dos preços hoje lá em Chicago? Tem alguma coisa que pesou no mercado? Tem algum fator que justifique essa situação? Pode ser uma mudança de tendência ou não, Kogo? Seja bem-vindo. Boa tarde, sim. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Não, a gente não pode falar em reversão de tendência. Hoje, basicamente, provavelmente é uma realização de lucros, uma vez que você vem de uma terça-feira de pós, no relatório de acompanhamento de safra, mostrando uma melhora nas condições da safra de 1 ponto percentual, o que, na verdade, todo mundo esperava. O mercado teve alguns períodos secos no mês de julho, mais para frente, sabe-se que o clima vai ser normal e não deve ser uma safra rápida nos Estados Unidos. Isso é um fator até sustentação para o mercado, deve ser uma safra melhor que a do ano passado, que foi muito ruim, mas abaixo dos outros dois anos anteriores ao ano passado, que tinham sido safras de 120 milhões de toneladas. Não se espera mais isso. Isso, então, não é um fator baixista. Agora, condições boas da safra, talvez, realização de lucros. E também nada de novidade sobre vendas maiores dos Estados Unidos para outros destinos, China, etc., que andam bem, que não andam mal. Nesses seis dias que a gente está falando, as vendas foram de quase 2 milhões, estando lá descendo 1,3 milhão para a China, então não está ruim. A briga acontece de um lado, ninguém dá bola, se a briga acontece ou não acontece, e os chineses que já estão com dificuldade de comprar soja no Brasil, compram soja nos Estados Unidos. Um compra do outro, o Brasil compra do Paraguai, China compra do Brasil, China compra dos Estados Unidos, e parece que a situação está levando aqui para a gente quebrar todos os recordes, né? Exportação de soja-grão, talvez exportação de farelo, talvez exportação de óleo, e o estoque de passagem certamente vai ficar próximo de zero. E como a gente comentava antes de iniciar nossa entrevista de forma oficial aqui, está ficando difícil eu saber de onde se origina tanta soja no Brasil, se a gente tem um bom controle do que é esmagado aqui no Brasil, tem um bom controle do que é exportado, e o próprio governo federal, através da Conab, já não publica mais os dados de oferta e demanda simplesmente pelo fato de já não conseguir mais saber explicar de onde sai tanta soja com a exportação. Os números são enormes, muito grandes, e nós estamos recém no mês de julho. Então, o que vier pela frente vai complicar mais para ficar ainda de onde sai tanta soja. Daqui a pouquinho a gente vai falar desses números, Kogo. Mas antes eu queria só entender essa questão da demanda chinesa. Essa demanda chinesa, ela já está meio que precificada? É por isso que o mercado já não... Porque hoje, por exemplo, houve mais compras, né? De destinos não revelados aí, de 300 mil toneladas. Mas mesmo com esse volume de 300 mil toneladas, o mercado me parece que deu de ombros aí para essa situação. Essa demanda chinesa estaria precificada já, Kogo? É, de certa forma é por isso, porque já foi precificada uma demanda voltando ao normal, o consumo interno recorde na China para 2020, 2021, e importação igual ao maior volume já exportado na história. Então, alguma dúvida sobre o volume final aí que eles devem exportar? Já está precificado isso, com certeza, dentro de uma recuperação de rebanhas que está mais atrasada do que o esperado, até porque os chineses hoje eles não estão numa situação bastante complicada. Eles estão envolvidos numa pandemia de Covid-19 que não está resolvida, com um novo surto de peste fina africana, com um surto de gripe suína, que o mercado confundiu muito, muitas vezes, gripe suína com peste fina, e hoje a China tem as duas doenças, então não precisa mais se atrapalhar com isso, porque eles têm as duas no território, e ainda com focos de gripe periária. Então, está retardando os projetos de implantação de novas granjas de suínos e novas granjas de frangos na China. Então, isso prolonga o tempo deles tendo que comprar grandes volumes de carne no mercado, como está acontecendo esse ano, comprando grandes volumes de carne suína e grandes volumes de carne bovina do Brasil. Então, o programa interno desse está atrasado. Então, eles podem até estar realmente exportando, desculpa, importando um volume até maior do que esse que está projetado, mas já está precificado isso. Esse aumento de importação de soja por parte da China está completamente precificado. Não é um dado mais novo, como já está precificado provavelmente uma safra maior nos Estados Unidos, como já está precificado uma área recorde na América do Sul, o mercado todo já espera isso. Está precificado também, de certa forma, uma tendência de ser uma safra recorde na América do Sul. Não deve ter grandes problemas climáticos à frente, talvez novamente restritos ao sul da América do Sul, talvez numa linha fraco ou não, está incerto ainda. então nesse momento aqui realmente o mercado fica oscilando numa banda estreita entre um piso de oito que já ficou distante e sempre tentando se aproximar de nove dólares para o buxo e sempre os vencimentos de 2021 estão bem mais perto de nove e já passaram dias e dias acima dos nove dólares para o buxo. E só para lembrar, para o Brasil com o prêmio no Porto é um preço bastante alto com dólar de cinco acima de cinco, hoje fechou com baixa mas acima de cinco. E essa questão dos nove dólares também parece ser uma barreira para ser esperada lá em Chicago. Toda vez que chega perto desse nível ou ao redor desse nível o mercado parece que volta de novo. É, porque até há de se considerar que dentro de tudo que aconteceu no mundo de janeiro, fevereiro para cá ou desde os meses que eclodiu a pandemia da Covid-19 se a gente olhar todas as commodities do mundo todas, minerais, energia, agrícolas as agrícolas quase todas com algumas exceções ou nem caíram ou se recuperaram e permaneceram numa banda estreita de flutuação. Ou seja, elas ficaram aí mais ou menos vamos dizer ficaram presas numa banda muito pequena e a soja especialmente ficou assim nessa situação presa numa banda pequena que parece que o nove também é uma coisa próxima do teto a não ser que tenha olfato novo no mercado que não é nenhum desses que nós comentamos agora. E o que poderia entrar no radar aí na sua opinião como fato novo? Uma quebra de safra nos Estados Unidos que é pouco provável uma uma queda de safra na América do Sul pode acontecer se houver uma linha e pegar Argentina Paraguai e Sul do Brasil aí sim ou em última instância talvez mais distante de acontecer ainda uma apreciação do real que pesa muito hoje na formação do preço hoje não pesou fechou embaixo não balançou a bolsa uma apreciação de calibre por exemplo sair de 5,30 5,20 ou coisa próximo disso para alguma coisa de 4,60 ou 4,80 que também é uma coisa que não está no radar de ninguém uma apreciação do real ante o dólar poderia promover uma alta do preço em Chicago Muito bem mas daí se por um lado a gente perde aqui com o dólar a gente recupera também com a com o Chicago tomando Exatamente provavelmente isso aconteceria mais ou menos na mesma proporção a gente tem montado alguns gráficos aqui alguns cálculos econométricos que mostram isso uma coisa vem compensando a outra quando o real está muito desvalorizado a bolsa tende a cair e uma coisa compensa a outra então mesma coisa se o real se apreciar demais a bolsa vai tender a subir ou o ajuste do prêmio nesse meio ponto que é o que está acontecendo os prêmios já vêm subindo a tempo e tem se fixado em valores elevados e aí a gente acaba vendo uma quebra de régua sucessiva de cotação ou via combinação câmbio mais prêmio mais Chicago ou às vezes só o câmbio ou às vezes só a influência de Chicago ou às vezes tudo junto o prêmio atuando junto e é um recorde atrás do outro até porque o Brasil já tem praticamente aí pelas fotos de todo mundo não deve ter muito mais do que 15% da safra para ser negociada por isso que eu venho comentando vamos ter que abrir algum buraco para encontrar a soja que está surgindo no Brasil que o governo também já não consegue mais explicar pois é só para finalizar a questão de Chicago o intervalo de 8 a 9 deve ser respeitado então na sua opinião deve continuar não havendo nenhum fato novo deve continuar o que não é para o produtor brasileiro é uma boa notícia não é uma má notícia porque mostra que a soja já está praticamente se comportando como uma commodity alheia a situação da pandemia da Covid-19 ela já está se comportando de uma maneira em que ela já encontrou um ponto de oscilação mínimo e máximo e que já não tem mais nenhum efeito negativo vindo da Covid-19 embora a gente tenha a previsão de que o consumo global de carnes deve cair em 2020 pelo segundo ano consecutivo e ainda em função da falta de oferta de carne suína no mercado asiático muito bem bom então vamos para aquele ponto que você colocou aí que é a questão dos números da produção brasileira qual é a grande interrogação que se faz ou o grande questionamento que se faz dessa situação é a contínua evolução das nossas exportações é o atendimento da demanda interna que está crescente enfim aonde que está o possível erro aí Kogo pois é assim a gente já exportou até agora vamos projetar julho em 8,9 milhões de toneladas é fechar alguma coisa ao redor disso não muito longe disso a gente fecha janeiro a julho daí com 69,3 milhões de toneladas isso é 35% a mais do mês do ano passado teoricamente pelo nosso balanço de oferta e demanda a gente tem uma safra de 120,8 121 milhões estoque zero sem contar com importação tem que descontar 44 milhões de toneladas de esmagamento semente esmagamento óleo farelo sobraria um estoque zero também 76 ou 77 milhões mas vamos romper esse volume tranquilamente e lembrando que nós estamos também exportando quantidades enormes de farelo e de óleo aproveitando um vácuo deixado pela Argentina que está muito mais lenta nesse mercado e a gente está fazendo um desempenho espetacular farelo de sódio exportamos 8,5 milhões de toneladas no primeiro semestre recorde com o período de um primeiro semestre de um ano ou seja estamos ganhando no vácuo da Argentina e a mesma coisa está acontecendo com óleo então todo esse derivado ou melhor falando em soja com produto de soja com produto de soja com recorde de exportação significa menos produto no mercado interno o mercado interno é esse que está crescendo na demanda de óleo e na demanda de farelo farelo para a agricultura principalmente que são os dois setores que mais cresceram esse ano e o aumento da mistura do biodiesel que está nessa celeuma toda de revisar as metas e tudo mais porque está difícil até de fazer os leirões e cumprir as entregas de biodiesel que a maior parte ainda é feita com óleo de soja o fato é que para manter o esmagamento que está previsto e o consumo interno não daria para exportar mais de 76 milhões de toneladas mesmo já contando com alguma importação a gente já tem aí alguma importação de meio milhão de toneladas praticamente assegurada também não daria para se passar de 77 milhões de toneladas exportadas e a gente provavelmente vai passar desse número sim qual que é o número que você tem na cabeça aí Kogu? isso está até difícil de falar agora eu ainda continuo trabalhando com 76,5 milhões mas vou revisar isso para mais com certeza agora aonde encontrar esse número se a gente vai ter se a gente tiver que respeitar o número oficial de safra vai ser difícil encontrar a originação desse número ou há um grande erro nos estoques de passagem no Brasil ou é algo que há ou devem ver historicamente vem se passando o ano com um estoque de passagem muito maior do que se fala nunca se aproximou de zero como se inventilou várias vezes alguma coisa está errada se não estivesse errado o próprio governo federal não teria se completamente se retirado dessa estimativa de oferta e demanda porque não tem mais argumento para justificar a exportação de soja então teria que achar mais produção então o mais provável disso tudo é que a safra brasileira esteja subestimada completamente subestimada bom mas de qualquer forma é um cenário que traz uma não sei se equilíbrio a palavra certa mas enfim uma estabilidade entre a relação oferta e demanda e que mantém um preço da soja elevado ah sem dúvida nenhuma nós estamos falando na verdade é uma situação que em breve muito em breve talvez agosto ou mais tardar início de setembro talvez muito provavelmente até o final de agosto a gente vai ver já situação talvez de muitos pontos do Brasil tendo que pagar pela soja mais do que o valor do porto não só isoladamente como está acontecendo agora mas pontos diversos onde tem esmagadoras onde tem grandes polos de avicultura de sinagultura ou esmagadoras de biodiesel tendo que fazer o que já aconteceu em anos anteriores ter que pagar muito acima do preço do porto para poder originar a soja no mercado interno porque o caminho de exportação está tão veloz tão veloz que ou o Brasil aumenta a importação e não tem tanto assim de onde importar a soja nesse momento não sei que realmente começasse algum momento além do Paraguai trazer soja dos Estados Unidos para dia marítimo vai tender as esmagadoras que estão na parte da costa litorânea do Brasil se não for assim realmente não vai fechar esse número de jeito nenhum não fecha nem fazendo estoques de final zero não fecha lembrando que antes de janeiro não tem safra nova então se não tem safra nova no ritmo que está a hora que a soja bater 78 79 milhões de toneladas exportadas o que não vai demorar muito vai ser até final de agosto meado de setembro vai ter alguém vai ter que encontrar um jeito uma mágica para fazer um número para achar a originação dessa soja no Brasil realmente isso tem que ser discutido pelo setor talvez tem que ser cabeçado pela bioavesso para tentar achar uma explicação porque esse erro está acontecendo na estatística brasileira agora quando você coloca aí final de agosto ou mês de setembro como ápice da disputa pela soja que restou no Brasil isso significa uma antecipação desse movimento de disputa da soja? Ah, antecipação porque para chegar nesse volume exportado final de julho que a gente acabou de comentar chegar no final de julho na pior das esportes a gente chega no final de julho com praticamente em número redondo 70 milhões de estados exportados na metade do mês seguinte já tem disputa no mês seguinte claro, agosto já começa a haver problema para originar produtos seja para desmagamento seja para exportação que é muito muito aquém do que viu o senhor em outros anos nessa mesma época do ano passado a gente tinha exportado 51 milhões de tonelados ainda tinha um bocado de soja no mercado e agora não tem mais E essa disputa se justifica eu imagino eu queria ter a sua sua confirmação disso por essa demanda por derivados mais forte inclusive para exportação dos derivados certo? a demanda vai acontecer e vai justificar uma disputa por essa soja que sobrou Exatamente tanto é que já começa a haver preocupação no mercado sobre falta de óleo de soja escassez de farelo exportando farelo como falei no recorde para o primeiro semestre exportando óleo também que vai ser difícil para fechar o balanço interno porque tem que reservar uma boa parte para biodiesel para as entregas de biodiesel já consumo em um modo realmente pequeno e a exportação vem crescendo rápido já está furando as projeções iniciais também deve romper tranquilamente um milhão de toneladas não daria para vender nem um milhão pelo que está no balanço da queda de demanda então derivados fortes o soja em grão forte mesmo que a gente consiga importar o que o Uruguai ou o desculpe do Paraguai tiver disponível ainda não fecha as contas não em algum momento vai haver algum problema de escassez ou em algum setor em algum segmento ou em alguma região há muitos agentes de mercado já hoje claramente preocupados por exemplo com o acessamento de farelo de soja escassez então já não é uma palavra que tem que ser evitada enfim ela pode acontecer de fato há receio mesmo há receio a ponto de essas empresas estarem já procurando se preservar e efetuando programação de compras ou compras ou programação das compras até pelo menos janeiro do próximo ano para se garantir em termos de suprimento mesmo tendo que pagar mais do que esperavam por isso essa situação Kogo vai fazer a soja buscar preços recordes ou vai ter um teto ali que enfim não adianta você querer oferecer mais que não vai aparecer soja não tem teto não tem teto porque até isso é muito importante falar pelo seguinte quando acontece esse tipo de coisa isso a gente já viu no passado você pega e deflaciona os preços a gente já teve por exemplo já nunca teve 100 reais soja no Brasil já teve sim você deflaciona os preços e vê anos que a situação foi parecida com essa que a gente está falando agora a gente já teve sim valores de 126 130 reais de uma saca de soja no interior a valor deflacionado então o mercado já pagou isso sim já pagou numa situação e justamente na época foi uma usina de biodiesel que foi obrigada a pagar pelo produto também estava em um cenário de alta justamente a valor deflacionado claro corrigido teve que pagar esse equivalente a esse valor para poder manter essas entregas de biodiesel então não tem esse limite não não existe limite é assim uma coisa que sempre se diz qual é o limite de alta para uma comodidade uma coisa que eu eu costumo insistir quando eu estou em aula ministrando aula de pós-graduação para tentar fazer as pessoas pensarem se esse limite existe principalmente em termos de comodidades agrícolas o limite de alta é o limite do comprador suportar essa alta para transferir isso para o produto que ele vai vender seja vender por varejo seja vender a carne seja vender o próprio biodiesel esse é o limite e esse limite na verdade em alguns segmentos do mercado ele não existe porque você pode por exemplo ter que manter o nível de embarque de carne suína e ter que pagar o preço que foi pedido pelo farelo e obviamente pela própria soja e o nível pode ficar fora dos padrões que você está esperando hoje então provavelmente respondendo é possível que vai haver mais altas fortes pela frente principalmente se o câmbio não celer bom 130 então se a gente compara com outros momentos fazendo a deflação aí que você bem colocou isso é possível de acontecer estamos longe disso hoje o preço médio está o que vamos falar aí preço de 121 nos portos e já ainda tendo soja ainda embarcando 121 nos portos ainda com a situação de ter tendo oferta se a gente olhar em outros anos a gente pode romper isso tranquilamente basta por exemplo uma combinação simples um prêmio de 1,50$ no porto que não é possível até porque o prêmio também é por outro lado a gente esqueceu de falar nisso quando acontece esse processo todo o exportador que tem que originar e está descoberto ele tem que botar prêmio em cima para originar a soja exato aí vem encrenca aí vem encrenca porque como você gera uma disputa uma disputa dentro do mercado uma disputa enorme dentro do mercado e que só pode gerar uma alta de preço só pode acontecer isso mesmo até estava olhando aqui na na relação que a gente mantém dessa de preços que a gente chama de preços reais preços deflacionados a gente já teve em muitos momentos a gente teve R$109 interior do Paraná em meados de 2016 quando o dólar deu a estocada veja naquela época o dólar estava R$4 eu estou falando em reais deflacionados a gente já teve situações bem ativas a gente já teve R$108 em novembro de 2013 um dólar muito aquém do que está hoje a gente já teve R$127 em agosto de 2012 quando teve aquela seca nos Estados Unidos e aí tinha a ver com o fundamento realmente mercado escassez e tudo sempre lembrando todos que esse valor deflacionado na época fisicamente era uma soja que veja bem em 2012 já valia R$82 então por que eu não diria hoje que ela pode ser R$130 então soja de R$130 não é impossível de forma nenhuma essa pergunta eu respondi antes para R$100 agora eu só mudei a régua porque nas palestras a gente foi é possível se a soja chega a R$100 eu sim mas como perguntar como bom vamos fazer uma hipótese aqui o preço sobe em Chicago mais um prêmio positivo no Porto mais um câmbio subindo forte bom fechou agora a gente tem essas três coisas ainda tem o ingrediente da escassez da exportação de derivado a moeda o câmbio no patamar nunca visto valores nominais e só para lembrar esse R$126,69 que foi abatido sei lá quase oito anos atrás que é bastante tempo atrás era um dólar baixo de três por favor se isso não for possível agora não estou repita-se até para não criar expectativa não estou dizendo que isso vai acontecer só estou dizendo a pergunta é é possível que aconteça claro que é possível que aconteça claro que sim obviamente que sim e claro que em outros momentos teve a crise financeira global aconteceu isso teve depois a gente teve a seca nos Estados Unidos de Laninha em 12, 13 aconteceu isso mas também já houve outros momentos no mercado que não teve nem a ver nem com uma coisa nem com outra e teve a ver com falta de produto no mercado interno muito bem agora soja de R$130 para essa soja que está sendo disputada legal até é possível mas se isso vier a acontecer isso pode puxar a soja da safra nova também e daí vir a ser uma oportunidade de nova participação do produtor Kogo? pode mas aí depende disso estar sendo acompanhado pelo mercado futuro internacional e não vai ser acompanhado mas é descolado é porque na verdade vai estar entrando na safra americana exatamente então aí você gera o descolamento entre o preço internacional e o preço doméstico o preço doméstico vai nas nuvens pode ir a R$120 R$125 R$130 vai nas nuvens mas o mercado internacional não acompanha isso ele fica descolado para baixo e aí não casa o mesmo valor para a venda antecipada claro pode até promover aí um aumento de venda antecipada por algum agente de mercado que esteja fazendo alguma coisa mas não não vai achar não vai achar não vai achar fundamento para isso no mercado futuro ou seja nas bolsas futuras não vai achar fundamento para isso mas oportunidade para negociar safra nova pode aparecer no segundo semestre ou não mais a melhor oportunidade do ano já passou não pode sim claro que pode não passou não é claro que se não fosse não fosse verdade que já passou boas oportunidades você não estaria com quase 90% da soja vendida né do físico e não estaria com sei lá hoje entre 45% e 50% da próxima safra negociada é justamente porque passaram-se vários bons momentos eles podem voltar através de várias maneiras eles podem voltar através do câmbio de novo sofrendo um ataque especulativo né voltando ou seja saindo de novo da linha dos 5 510 520 voltando para 580 590 pronto já chega já é mais um motivo para alongar isso cai no dólar futuro na B3 e isso já gera um preço futuro para a venda da espada mais alto também eu falei só um fator mas tem vários outros pode estar por exemplo oferta de prêmio mais alta com embate nos primeiros meses do ano que vem é um outro fator só para citar pode haver algum problema de atraso ou de perda pequena que seja na safra da América do Norte uma guerra comercial agravada entre China e Estados Unidos que faz a China querer comprar o mais rápido possível do Brasil para se garantir essa guerra comercial na verdade ela está agravada o que ela não está é se ela não está é verdade essa não é porque a gente fica aparecendo com o nosso telespectador e o internauta que está tudo bem está tudo bem entre eles eles estão se matando a pau ainda literalmente a verdade é que o chinês não tem de onde comprar então briga de um lado e vai lá e compra quietinho do outro faz um papel que tem que fazer como está fazendo com carne nos Estados Unidos está vendendo muito frango para o mercado chinês mais do que o Brasil está vendendo enquanto que não é uma coisa muito lógica então assim na verdade a briga existe ela está pior do que nunca até porque os americanos continuam acusando a China não é verdade não o presidente acusando a China de ter criado o vírus etc e tal culpando de ter subnotificado os casos da Covid então a briga não mudou nada o que mudou é que os chineses estão comprando mais mercadoria agrícola por necessidade essa palavra certa muito bem ou seja temos aí um semestre de oportunidades se elas aparecerem participa ah sem dúvida participa não tem que ficar esperando não já realmente a turma esse ano fez tudo muito bem feito vendeu quando subiu o preço vendeu a safra esporte vendeu a safra futura está bem vendida lá na frente vai ter um ano em uma zona de conforto não tem nenhuma dúvida se surgir mais oportunidade vai mais longe um pouco sem nenhum problema principalmente em regiões que não tem aí grande risco climático vai mais distante um pouco vai mais longe um pouco e aproveita legal bela análise Carlos Kogo meu amigo obrigado viu pela sua participação aqui com a gente volte sempre obrigado boa tarde a todos boa semana a todos até a próxima tá aí o Carlos Kogo da Kogo Inteligência em agronegócio analisando a situação lá em Chicago analisando a situação aqui no Brasil e as oportunidades que o segundo semestre aí do ano podem trazer para quem ainda não negociou a sua soja soja de 130 não é impossível segundo Kogo aí principalmente no momento em que começar efetivamente a disputa no mercado interno por essa soja remanescente e na avaliação do Kogo isso pode acontecer entre meados de agosto e ao longo do mês de setembro muito bem vamos aos preços vamos ver como estão sendo negociadas as soja os grãos de uma maneira geral na bolsa de Chicago olha aí no caso da soja agosto 8 dólares e 96 centos por bushel 6 pontos e meio de baixa hoje setembro 8 dólares e 91 centos por bushel 5 pontos mais 75 de queda novembro 8 dólares e 93 centos por bushel 7 de baixa e janeiro de 2021 8 dólares e 98 centos por bushel queda de 6 pontos mais 25 esses são os números da soja vamos aos números do milho setembro 3 dólares e 22 centos por bushel perdendo 5 pontos e meio dezembro 3 e 30 queda de 5 pontos o março de 2021 3 dólares e 41 centos por bushel queda de 4 pontos mais 75 e o maio 3 dólares e 48 centos por bushel recuo de 4 pontos e meio e vamos finalmente aos números do trigo setembro subindo hoje 5 pontos mais 75 a 5 dólares e 27 centos por bushel dezembro 5 dólares e 33 centos por bushel 5 de alta o março de 2021 5 dólares e 40 centos por bushel 4 e meio de alta e o maio 5 dólares e 43 centos por bushel também 4 e meio de elevação são os números de hoje de fechamento do mercado a gente fica por aqui agradeço muito a sua participação a sua audiência tem mais informações mais destaques mais notícias sendo postadas para você aqui no notícias agrícolas por isso continue com a gente a sua audiência a sua audiência a sua audiência Obrigado.